Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é João Braulio. Nessa vídeo dica eu vou abordar a digitação com os quatro dedos. É interessante você acompanhar a vídeo dica anterior relacionada à postura, que tem muito a ver com esse exercício que eu vou passar. A gente vai começar com os dedos 1, 2 e 3 e depois adicionar o dedinho, que é o dedo 4, numa movimentação trabalhando várias cordas, sendo um dedo em cada corda e movimentação mantendo e tirando os dedos. Então eu vou começar com o dedo 1, 2 e 3 tirando os dedos e você pode acompanhar tudo isso em pdf na sessão material online. Então começando com o dedo 1, eu vou fazer aqui na misinha, depois eu vou subir uma corda em cada dedo até o meu terceiro dedo. Agora eu vou descer até a minha casa 1. Faço um movimento contrário, vou voltar para a minha camisinha com o dedo 3 e volto à primeira casa. Então agora o exercício inteiro e mantendo os dedos. 4 dedos. Agora a gente pode adicionar o dedo 4. Bom pessoal, agora o mesmo exercício mantendo os 4 dedos. 4 dedos. Espero que vocês tenham gostado, essa foi mais uma vídeo dica, até a próxima, obrigado!